Star Trek, mas piratas do caribe igual a Spelljammer. Pronto, eu acho que isso é uma boa fase. O próprio Spelljammer fala isso, ele tem um livro muito fero chamado Spacefarer's Handbook. Ele dá umas dicas pro mestre, como é que é mestrar uma campanha de Spelljammer. E aí eles dão as ideias, pra onde você pode dar o foco. E o Spelljammer, ele tem meio que umas analogias assim com o Star Trek. Óbvias. Quando você lê, você já vê, ah, esse cara aqui pegou do Star Trek, ah, tá da federação, transformou nisso aqui. Pegou os Klingon, transformou nisso aqui. Então você tem, por exemplo, os Skrull. Os Skrull, ó, vamos pensar, Skrull. S-C-R-O. Ao contrário, O-R-C-S, Orcs. Os Skrull são os Orcs do espaço. Eles são os Orcs Upgrade, mais avançados, inteligentes, que foram pra além da raça deles. Os Orcs que acharam um lugar pra viver. Não é a história de que os Orcs não tem onde viver, porque eles perderam o lar deles desde o princípio, já que todas as outras raças, é isso que eles dizem nas histórias deles. O espaço foi a nova chance. Então os Skrull meio que são a raça guerreira, Klingon, né, que está encontrando espaço. E por outro lado você tem a federação, porque no Spelljammer, pelo menos o original, e eles vão manter isso, parece, que eu já vi que ele tá comentando isso na primeira aventura, os Elfos meio que são a federação, né. Mantendo esse tema de que os Elfos protegem o multiverso, né, eles protegem o Forgotten Realms, eles protegem o espaço também. Eles têm o que seria a armada Elfo, que é o nome, a frota Elfo, que protege todas as esferas e tá presente em todas as esferas, mantendo a ordem, digamos assim. Então é muito doido porque eles são Elfos Lofo, eles não são Elfos Caótic, que é o original, eles são os Elfos da Ordem. E eles têm esse tom militarista neles, lembra muito o lance do Star Trek da federação. Então, o mestre que quiser, né, a narradora, pode fazer um jogo de Spelljammer completamente baseado nessas ideias, sacou? Completamente baseado nessa ideia de militarista e a federação, e nós estamos explorando, indo aonde ninguém jamais esteve pra trazer a ordem, né, no universo, no multiverso, numa versão fantasy de Star Trek. Então, dá pra rolar esse tipo de aventura? Dá. Dá pra rolar uma aventura só pirata do Caribe? Galera fazendo transporte, levando mercadorias de uma esfera de cristal pra outra esfera de cristal? Rola? Pode fazer também. Então, como vocês podem ver, a variedade de aventuras pra fazer Spelljammer é muito grande. E isso torna o cenário tão agradável de jogar, entendeu? Tão louco. Isso, mais aquelas naves na forma de animais aquáticos, na maioria das vezes, né, torna ainda... é ovo de topo, aí fica ainda mais legal ainda. Peraí, espaço, tem ar no espaço? Não tem ar no espaço. Só que o ar funciona como se fosse, assim, uma gosma que gruda nos centros de gravidade dos barcos ou outras estruturas de uma certa tamanho. Então, imagine, é como se você tivesse uma bolota em volta de você que fica presa em você, como se o ar sempre ficasse preso na sua gravidade, como se cada um de nós gerasse um campo de gravidade que prende o ar a gente. Então, quando você tá no seu barquinho, é como se o seu barco tivesse essa bolha de ar, e quando você pula dele e por algum motivo sai dessa bolha, você ainda leva um pouquinho de ar com você, pela sua própria massa. E você vai respirando e uma hora acaba ali o ar, né, e você morre. E criar ar, ter ar o suficiente pra fazer as viagens, quanto ar, quanto volume de ar leva a cada barco, isso tudo é importante. Pô, valeu aí pra todo mundo, espero que vocês curtam. Sinto quem ficou aí com a gente, vendo aí a nossa live. E até a próxima. Falou!